Salve Nação Santista! Se você é torcedor de carteirinha já deixa o like e se inscreva no canal, para se manter informado com as últimas notícias do Peixão. Muitos jogadores do Santos vêm sendo cobrado pelos desempenhos em campo e pelos maus resultados da equipe na temporada. Um jogador que acabou entrando pra essa lista foi o lateral-direito Nathan. No caso dele, a situação foi ainda pior. Na derrota pela Copa Sul-Americana, dentro de casa, para o News Old Boys, jogo que acarretou na eliminação do alvinegro praiano, ele foi flagrado fazendo um coração de forma irônica e provocando alguns Santistas. E isso não caiu bem e ele foi um dos alvos dos protestos dos torcedores. Com isso, de acordo com informações repercutidas e publicadas pelo portal Santistas.net, e que haviam sido trazidas de forma exclusiva e apurada pelo comunicador Wagner Frederico, em seu canal no YouTube, o lateral Nathan estaria numa lista de jogadores dispensáveis que podem deixar o Santos. Pensando nisso, o Peixe já monitora o mercado e, de acordo com o setorista Lucas Costa, dois laterais estariam na mira do alvinegro praiano. Heitor, que pertence ao Inter e está emprestado ao Mirasol e a outra opção seria o argentino Eric Mesa, do Colom, da Argentina. E aí torcedor do Santos? Santos deve se livrar de Nathan? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!